Sempre que você precisar de dinheiro, lembre-se desse versículo. Sempre, sempre. Eu posso te dizer que essa foi a minha primeira técnica de reprogramação mental que eu usei e que é muito eficiente. Se você é uma pessoa que gosta da Bíblia, se acredita no que está na Bíblia, com certeza repetir isso, lembrar disso, porque é uma coisa que você já sabe, mas infelizmente muitas vezes a gente esquece. Lembrar disso vai fazer com que as coisas aconteçam mais facilmente para você financeiramente. E só antes de falar o versículo, é muito bom que você... Normalmente quando se fala em Bíblia e prosperidade e dinheiro, é uma coisa que eu falo por mim. Se eu ouvisse isso aqui, sei lá, 5 anos atrás, talvez eu nem veria esse vídeo. Falaria, poxa, o que é isso? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, ou é Deus ou é o dinheiro, mas vai por mim, vai por mim. Não tem nada disso. E eu sei que pode ser que isso para vocês não faça sentido, mas para muitas pessoas faz sentido. Muitas pessoas ainda acreditam nisso, que existe uma rivalidade, vamos dizer assim, entre espiritualidade e dinheiro. Então, se você lembrar disso aqui, desse versículo que eu vou mostrar para você agora, eu tenho certeza absoluta que você nunca... Não quer dizer que você vai... Ah, quer dizer que você vai enriquecer, quer dizer... Não, mas dificuldade você não vai passar. Vai por mim. Vai por mim. Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui o versículo. Por essa razão, eu lhes digo, parem de se preocupar tanto com a sua vida, quanto ao que comer ou quanto ao que beber, e com o seu corpo, quanto ao que vestir. Não significa a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Observem atentamente as aves do céu. Elas não semeiam nem colhem, nem a juntam em celeiros. Contudo, o Pai de vocês, que está nos céus, as alimenta. Será que vocês não valem mais do que elas? Quem de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? Também, com respeito à roupa, por que estão ansiosos? Aprendam uma lição dos lírios do campo, de como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Mas eu lhes digo, que nem mesmo Salomão, em toda sua glória, se vestia como um deles. Então, se Deus veste assim a vegetação do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá ele mais a vocês, homens de pouca fé? Portanto, nunca fiquem ansiosos, dizendo o que havemos de comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois todas essas são as coisas pelas quais as nações se empenham ansiosamente. O Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas essas coisas. Persistam, então, em buscar primeiro o reino e a sua justiça, e a justiça de Deus, e todas essas outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, nunca fiquem ansiosos por causa do amanhã, pois o amanhã terá suas próprias ansiedades, basta cada dia suas próprias dificuldades. Muito bom. Eu, particularmente, acho demais esse versículo. Demais, 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 demais mesmo. E o que acontece? Por que muitas vezes... Por que pode ser que você sabe que isso acontece, mas por que você não sente isso? Simplesmente porque você não ouve isso constantemente. Tudo aquilo que você ouve constantemente fica na sua mente. E por que muitas vezes, ou por que muitos outros versículos bíblicos ficam gravados? Por que você ouve isso constantemente? Então, por exemplo, tem uma passagem da Bíblia que fala de Jesus com um jovem rico, né? Que o rapaz, Jesus chamou ele para seguir ele, ele tinha muitos bens e não queria. Você ouve isso, muitas vezes você dá muita ênfase nesse versículo. Muita ênfase, então, você fala, opa, pera aí, ter dinheiro realmente vai fazer com que eu me afaste de Deus, ou alguma coisa assim do tipo. Tudo é repetição, sabe? Qualquer coisa que você pensa é porque você repetiu, é porque você ouviu aquilo constantemente. E se você ler isso aqui constantemente, eu posso te falar com propriedade, porque foi isso que eu fiz. Foi isso que eu fiz. Eu despertei, o meu começo de despertar foi exatamente quando eu li esse versículo, num momento de dificuldade, obviamente, e falei assim, cara, não é possível, não é possível, eu não posso estar passando por isso aqui. Aí, ou assim, ou isso aqui é mentira, ou é mentira, ou então, eu só estou passando por isso porque eu não sinto. É porque diz muito claramente, né? Poxa, não fique ansioso, né? Se até os animais e tal, que não trabalham, tem... Como que você não vai ter? Como que você não vai ter? E aí, é óbvio, né? É óbvio que isso aqui não é uma... Pelo menos eu não vejo assim, né? Não é um incentivo à preguiça, né? Que você deve simplesmente esperar as coisas acontecerem e não fazer nada. Definitivamente não é isso. Mas se você se empenhar, assim, olha, o básico não vai faltar. O básico não vai faltar. Dificuldade financeira não vai acontecer. Eu acredito muito fortemente nisso. Eu acredito muito fortemente mesmo. E, na verdade, o que a maioria das pessoas querem é isso, né? A gente fala aqui sobre prosperar, sobre enriquecer. Nossa, mas a maioria das pessoas querem o quê? Não ter dificuldade, né? Não ter que vender o almoço para comprar a janta. Basicamente isso. E se isso aqui, se esse versículo estiver impregnado na sua mente, se você acreditar, se você tiver essa consciência, eu sou filho de Deus e nada vai me faltar, né? Tem outros versículos, né? Como lá em Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará e tal. A Bíblia está cheia de versículos dessa forma. Mas, infelizmente, o sistema e, às vezes, até a instituição religiosa, infelizmente, muitas vezes, focam tanto em outras coisas que fazem a gente esquecer disso. Então, lembre-se disso. Se isso estiver na sua consciência, isso vai ser a sua realidade. Eu repito isso aqui N vezes, N vezes, tá? E se você tem dificuldade com isso, né? Em repetir, em ler esse versículo constantemente, faça a minha reprogramação aqui, né? Tem um link aqui embaixo. A reprogramação, né? Deus satisfaz todas as minhas necessidades e tal. É exatamente esse mesmo princípio. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, se você tem alguma dificuldade com isso, clica aqui, vai lá, você vai ver relatos de N pessoas, né? Que começaram a ouvir, ouvir esses dias, o depoimento de uma pessoa incrível, incrível, né? O que ela comentou, assim, com pouco tempo ouvindo como que as coisas já mudaram. Simplesmente ouvindo que vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. E depois, já está tudo bem, tá? O sentimento de já está tudo bem, faz as coisas ficarem bem. O sentimento de já está tudo bem, faz as coisas ficarem bem. Fez sentido a nossa conversa aqui? Eu espero que tenha feito sentido. E espero que não só tenha feito sentido, né? Se tiver feito, mas que você use isso, sabe? Às vezes, a gente tem tanta informação, né? Antigamente, o problema era a falta de informação. Hoje, talvez seja o excesso, né? Então, talvez você tenha tanta informação, que você fica assim, poxa, o que eu faço para... Na questão financeira, né? O que eu faço para sair dessa situação eu? O que eu recomendarei para qualquer pessoa é isso, sabe? Ouça esse áudio aqui, ou repita esse versículo constantemente. É a primeira coisa, sabe? Para você sentir, olha, Deus não vai deixar faltar nada. Basicamente isso. É claro que o ideal é que depois você acredite que você... Que você tem todo o potencial de fazer as coisas acontecerem. Mas quando você está numa situação complicada, Você acreditar em si mesmo, às vezes, é um pouco difícil. Então, jogue isso para Deus, né? A maioria das pessoas acreditam em Deus. Então, repita isso, repita constantemente, E isso vai entrar na sua mente. E isso vai ser a sua realidade. Deixe um comentário aqui, falando que isso fez sentido. E dá um like também. É isso. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.